Sejam muito bem-vindos ao canal do Júnior Roda do Deserto. Hoje estamos aqui para fazer enxertos, tá pessoal? O enxerto, a primeira coisa que você faz é cortar, como eu fiz aqui. Cortei todos, todos os cavalos eu já corto tudo. Então, os cavalos que a gente vende, eles já estão no tamanho bom para enxertar. Então, a gente faz, corta todos e espera um pouco até a ceiva sair. Quando a ceiva sair, quando você vai fazer o enxerto em si, aí sim você faz o outro corte, certo? O outro corte. Essa parte aqui tem que estar bem branquinha, que se estiver escura, estiver oxidada, que a gente chama, e escurecer, aí não dá certo. Então, às vezes a gente faz um corte, às vezes a gente faz até mais de um. Faz outro corte e corta o material genético. O material genético que a gente está trabalhando hoje é da P200. Uma negra muito linda. Colocou aqui em cima, um pedacinho. A gente vem aqui com a fita de enxertia. Vem aqui com a fita de enxertia. Estica, dá duas voltas. Pronto. Uma dica muito importante é sempre estar limpando aqui o seu material. Muita gente me pergunta, Ledo, eu faço o enxerto e não pega. Eu faço o enxerto e não dá certo. A gente tem que estar sempre limpando para que essa parte que fica preta da ceiva não pegue no material genético e nem onde vai ser enxertado no cavalo. Certo? Aqui temos outro, ó. Observem bem, aqui está preto já. Está escurecendo, né? A gente vai fazer outro corte. Cortei. Imediatamente eu venho aqui com o material genético. Coloquei aqui em cima. Vem com a fita. E eu faço o enxerto. Você fazendo o enxerto, você consegue colocar outras cores. Essas aqui são rosas simples. São rosas simples, que a gente chama de cavalo. Cavalo nada mais é do que uma planta simples que serve para ser enxertada. Toda planta é um cavalo? Toda planta é um cavalo, assim, na teoria. Mas ninguém vai cortar uma planta especial para fazer de cavalo. A gente corta as simples para que ela se torne uma planta especial. Então, cortei aqui. Aqui a gente já vai... Coloca o material genético. Aí o que nascer daqui para baixo, do enxerto para baixo, vai ser da cor que é o cavalo. O que nascer do enxerto para cima vai ser da cor que é o enxerto. Certo? Então, a gente precisa se atentar porque teve uma vez que eu vendi o enxerto e a cliente reclamou, dizendo que tinha comprado uma cor e nasceu outra. E eu fui ver, tinha nascido bem aqui, assim, pertinho do enxerto e embaixo de onde foi enxertado. Então, nasceu a flor do cavalo. Não nasceu a flor do enxerto. Então, a gente precisa prestar muito atenção nisso. Então, pode ter duas cores. A rosa do deserto pode ter várias cores. Se ela tiver vários galhos, você pode enxertar várias cores nela. Cada galho, você enxerta uma planta diferente. Faz um enxerto diferente. Aqui nós temos... Estamos fazendo de uma planta só, né? Que é a P200. Depois que terminar esses vários enxertos, a gente sai colocando as plaquinhas de identificação. Porque tem que colocar a plaquinha de identificação, pessoal. Se não colocar, a gente acaba se perdendo. E aí, depois que está sem a plaquinha, só vai saber quando nascer a flor. Mas aqui não tem erro. O enxerto é uma coisa certa. Se eu fiz um enxerto de rosa do deserto preta, daqui para cima vai nascer exatamente aquela planta que eu fiz o enxerto, tá? Exatamente. Não tem como nascer outra coisa. Tá bom? Então vamos fazer aqui o nosso último enxerto. Hoje são algumas dicas rápidas. Caso vocês tenham interesse, nós temos aqui um curso completo. Não é só sobre enxerto. É um curso completo sobre o cultivo da rosa do deserto. Tudo sobre rosa do deserto você vai ficar sabendo. Tá? Tudo. Todas as doenças e pragas. Todos os tratamentos para as doenças e pragas. Formas de enxertar. adubação, substrato, como fazer vários tipos de substrato, como fazer polinização, como fazer replantio. Tudo que você quiser saber sobre o rosa do deserto a gente tem nesse curso. É um curso bem completo que tem 55 aulas. E você pode ter um ano para assistir as aulas na hora que você quiser. Então é muito bom. Você que está querendo empreender, você que está querendo aprender e que está querendo ganhar dinheiro. É um investimento, tá pessoal? Não é um curso. É um investimento que você vai fazer para que você comece a ganhar dinheiro. Então, nós vendemos esses cavalos aqui, tá? Vocês estão vendo aí o tamanho deles, eles estão ótimos. E essa promoção, o cavalo está R$ 7,00. Vai até o dia 15 de fevereiro de 2024. Pode ser que você esteja assistindo esse vídeo, né? E já passou. Por isso que eu estou dizendo aqui a data. Promoção de cavalos por apenas R$ 7,00, ela vale até o dia 15 de fevereiro de 2024. E é uma coisa que vale muito a pena. Você compra uma planta por R$ 7,00 e você vende por R$ 15,00. Tranquilo, o cavalo desse está... Olha o tamanho da planta, né? Você vende tranquilo por R$ 15,00. Agora, se você for esperto, você vai fazer um enxerto. Você vai arrumar um galho aí de um planta especial. Você faz um enxerto nele. Nesse cavalo que você comprou de R$ 7,00. E aí você vende por R$ 40,00, R$ 50,00, R$ 30,00. Certo? Lucrando muito mais, né? Porque as pessoas vão querer um arroz do deserto negro. Vão querer um arroz do deserto amarelo. E aí... Você compra um cavalo de R$ 7,00. Faz os enxertos e vende os enxertos. Tá? Então... Você pode ganhar muito dinheiro. Inclusive, lá no nosso curso tem um módulo só sobre como ganhar dinheiro com o rosto do deserto. Você vai aprender a ganhar dinheiro com o rosto do deserto com o enxerto. Vai aprender a ganhar dinheiro com sementes. Vai aprender a ganhar dinheiro com galho. Vai aprender a ganhar dinheiro com todo... O tipo de coisa. Com adubo. Vendendo meus próprios cursos. Você pode se afiliar e vender o meu curso e ganhar dinheiro sem nem ter rosto do deserto. Certo? Então, tem muitas formas de ganhar dinheiro. Então, quero agradecer aqui a Deus e agradecer a todos vocês. Me sigam aí no canal. Deixem o like. Não se esqueçam de compartilhar esse vídeo nos grupos do WhatsApp. Espalhem esse vídeo aí. São dicas preciosas para quem está começando. Um grande abraço. Fiquem todos com Deus. Fiquem todos com Deus.